Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas está no ar. O primeiro salão imobiliário do programa de moradia para servidores, uma iniciativa da Prefeitura de Lauro de Freitas em parceria com a Caixa, Construtoras e Imobiliárias, foi aberto nesta quinta-feira, dia 9. Durante a ação, que prossegue hoje e amanhã, das 9 às 20 horas, estandes montados no Ginásio Municipal de Esporte terão equipes preparadas para negociar o financiamento de imóveis para o funcionalismo municipal. Nesta primeira etapa, o servidor poderá optar entre mais de 900 unidades em diversos empreendimentos espalhados pela cidade. A pedido dos agricultores felizes com as vendas e dos consumidores satisfeitos com os produtos, a Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária volta a acontecer em Lauro de Freitas, entre os dias 9 a 11 de novembro, das 8 às 20 horas, na área externa do Ginásio de Esporte Municipal. A feira é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, promovida pelo Departamento de Segurança Alimentar e busca oferecer à população o acesso aos alimentos orgânicos, cultivados sem agrotóxicos e conservantes, para fortalecer o comércio dos agricultores e ajudar na economia local. Membros do movimento Somos Todos, Lauro de Freitas, junto com a prefeita Moema Gramacho, secretários e vereadores do município foram à Assembleia Legislativa da Bahia, na quarta-feira, pedir celeridade nos processos dos limites territoriais entre os dois municípios. A prefeita de Lauro de Freitas levou ao conhecimento da Comissão de Assuntos Territoriais e Reunião Informal o episódio em que o prefeito da capital mandou uma equipe ao município vizinho com material para a construção de uma praça no loteamento Olindóia, no bairro da Itinga. A ação foi impedida e o material e o veículo apreendidos. Moema destaca ainda que o prefeito da capital foi convidado várias vezes e jamais compareceu à comissão. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. Nosso número é 99269-5292. Outras informações você também encontra no nosso portal da internet, lftv.com.br. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri